Vamos queimar calorias, emagrecer e ganhar condicionamento físico sentado na cadeira e usando pano de chão? Vem aqui que eu vou te mostrar. Esse treino é do nível 1, é sentado na cadeira. Aqui no canal tem outros níveis também, nível 2, 3 e 4 que são mais difíceis. Então se inscreve no canal e vem comigo. Vamos lá, o primeiro exercício é bem fácil, bem fácil mesmo. Olha só, a gente vai fazer abdução e bater palma desse jeito, limpando o chão ao mesmo tempo. Prepara, são 20 repetições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Parou? Ótimo! O próximo exercício você vai precisar sentar na frente da cadeira aqui, na metade pra frente. Só que tem que ser com uma cadeira firme, rígida, tá bom? Aquelas cadeiras de plástico, aquelas cadeirinhas de bar não servem. Então quando uma perna estiver na frente, o braço contrário também vai. Isso, desse jeito. Combinado? Foi! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Postura! Dezoito, dezenove, vinte. Ótimo! Agora, mãos aqui atrás da orelha e vai subir o joelho desse jeito. Não é o tronco que desce, é o joelho que sobe. Vem! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Parou! Agora, a gente vai fazer o bloqueio do vôlei e levantar o calcanhar ao mesmo tempo. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Ótimo! Se cansar pra levantar o braço, faz só até a metade. Tá tudo bem. Combinado? Agora, o próximo exercício. A gente vai dar o tapa no pé. Prepara, vem! Um, dois, postura, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Descansa. Se você estiver ali, toma um copo de água. Na próxima vez, se for fazer esse treino, deixa um copo de água ali do lado. Sobe a frequência cardíaca, né? Mesmo sentado na cadeira. Você viu só que legal? A gente vai repetir essa série mais uma vez. Vamos lá? Olha só. Vamos limpar o chão. Aqui, abre. Um, dois, postura, três. Abre bem o braço agora. Isso! Mais cinco, quatro, três, dois. Abre bem. Ok! Muito bom. Agora, a gente vai correr no lugar, tá? Lembra, ó. Alterna. O braço que tá na frente, alterna com a perna que tá na frente. Postura e vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, treze, quinze, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Ótimo! Respira, mão atrás da orelha e sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Um, dois, três, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Para, descansa. Agora, é a panturrilha e o bloqueio do vôlei ao mesmo tempo. Nossa! Quero saber se aguentou fazer esse treino até o final, hein? Vamos lá? Ó, panturrilha e o braço. Um, dois, três, quatro, postura. Sete, oito, nove, dez. Mais dez. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Parou. Tapa no pé. Prepara. Vem. Um, dois, postura. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Muito bem! Parabéns! Fiquei muito feliz de saber que você fez o treino inteiro. Você pode fazer esse treino todos os dias ou pelo menos três vezes por semana. Para você lembrar de fazer esses treinos, baixe o aplicativo do canal do Aurélio. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular, digitar a palavra mágica que é canal do Aurélio, baixar o aplicativo e lá você vai ter acesso aos exercícios do nível um, que é igual a esse, do nível dois, do nível três e também do nível quatro. Um abraço, até mais, tchau!